Olá, galera! Tudo bom? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista aqui em Portugal. Meu nome é Diva Fernandes. Gente, hoje eu estou trazendo umas novidades aqui para o canal. Seguinte, nós teremos agora sempre dois vídeos publicados por dia. Um às seis horas da manhã, horário de Brasília, que aqui já são dez horas da manhã. Um às dezoito horas, horário de Brasília, que aqui já são dez horas da noite, ok? Seguinte, o primeiro vídeo que a gente publicar pela manhã vai ser assim, com aquelas notícias, coisas que a gente fica sabendo, o nosso dia a dia aqui em Portugal. Esse outro vídeo que a gente vai publicar sempre à noite, às dezoito horas, para nós e vinte e duas, né? Porque são quatro horas de diferença devido ao horário de verão. Então, esse que a gente publica no final do dia, são vídeos de viagens que a gente faz, de novas experiências de lugares diferentes, para vocês conhecerem Portugal. Certinho? É isso aí. Mas, antes de mais nada, meus queridos que estão embarcando nessa nave, se inscrevam aí no canal, deixem o seu likezinho, tá bom? Façam, mandam suas perguntas, façam seus comentários, enfim. Nós, o ponto de vista aqui em Portugal, quer vocês aqui, na família ponto de vista em Portugal. Hoje, eu tenho, assim, umas coisas muito gostosas para passar para vocês. O que eu quero passar para vocês hoje? É como é bom, vantajoso e lucrativo fazer compras nos mercados aqui em Portugal. Como assim? Pois é, é muito bom. Bom, aqui tem vários grupos de supermercadistas, que não são só supermercadistas, eles sempre têm outros negócios, enfim. Como funciona no Brasil? Igual. Só que aqui, a gente é sempre presenteado por comprar naquele mercado. Entende? Não é aquele, vem se quer, sabe? É, venha, venha, que a gente dá mais promoção. Venha, venha, que a gente dá mais brinde para você. Vou começar por um brinde que está sempre rolando. Finaliza um, daqui a pouco começa outro. É o bichinho de pelúcia, o peluche. O que é o peluche? Peluche é assim, a gente ganha uma cartela. Ah, detalhe, eu estou falando do pingo doce, porque eu já falei para vocês um milhão de vezes do pingo doce, porque eu compro no pingo doce. Mas eu também sei que existem muitas promoções nos outros mercados. Tem o Continente, tem o Lidl, tem vários mercados aqui que também têm suas promoções, cada um com suas especificidades. Vamos falar do pingo doce. O pingo doce tem essa promoção do peluche. Como funciona o peluche? A gente ganha uma cartela e, tipo, a cada 20 euros, tu ganha um selinho para pôr na cartela. Final de semana, a cada 10 euros. Olha só a malandragem, entendeu? Levar para o final de semana. Ah, detalhe, as promoções, essas promoções do peluche, ela corre todo dia da semana. Mas existem outras que são especificamente finais de semana. Então, essa cartela tem espaço para 15 selos. Se tu preencher com 5 selos, ganhas um livro muito bem acabado, muito bonito. Eu até não estou com ele aqui, mas eu já peguei um livro desse, que é de história infantil, tá? Capadura, bonitão. Então, se preencheres 10 selinhos nessa cartela, tu ganha um peluche assim, ó. Eles são picuchinhos, são bem pequenininhos, tá? Mas, se preencher 15 selos na cartela, olha só o peluche que a gente ganha. A gente ganha peluche assim, tá bom? Então, minha filha, eu já perdi as contas de quantos ela tem. Eu peguei, roubei alguns aqui, sabe? No bom sentido, eu roubo. Olha só. Peguei alguns e trouxe aqui para mostrar para vocês. Então, isso aqui é assim. Acaba uma promoção, não tem outra. Acaba uma promoção, não tem outra. Só que, normalmente, tá em bairro. Tá em bairro. Tá em bairro. Bom, tem uma outra promoção que sempre também está funcionando. Por quê? Como eu falei para vocês, os supermercadistas daqui, normalmente, são grupos empresariais. Eles não têm só supermercado. Eles têm supermercado, postos de gasolina. Enfim, um milhão de coisas. Imposto de gasolina é uma coisa que todo supermercadista tem. Então, como a gente tem aquele cartão, que eu já falei em outro vídeo para vocês, que a gente começa a comprar num mercado, a gente vai lá, pega o cartão. O cartão é para quê? Não é cartão de crédito. Não é nada disso. É cartão para tu aproveitar as promoções. Tu tá dizendo, eu sou cliente fiel desse mercado. Então, a gente tem o cartão. Tudo que é compra, a gente registra naquele cartão. Aí, a gente ganha valores para a gasolina ou para a diesel. Então, vejam só. A gente vai, faz a compra e, com base naquela compra, isso diariamente, todos os dias, com base naquela compra, tu ganha alguma coisa em combustível. Às vezes é pouquinho, às vezes é um pouquinho a mais. Eu sei que o meu marido, ele andou fazendo aí uma conta aí, fazendo uma média, tá? O diesel, aqui em Portugal, ele tá na média de 1,38, 1,36, a gente já viu por 1,40, enfim, tá nessa média. Ele fez uma média do que a gente tem pago de combustível de diesel, devido a essas promoções do Pingo Doce. Semana passada, ele tinha 20 euros acumulados no cartão dele, tá? Porque tem finais de semana que tu faz uma compra e o que vem de combustível, para te gastar em combustível, é um valor bem alto, sabe? Ele está pagando, ultimamente, 1,11 euro por litro de diesel. Só nessa de entrar um pouco do Pingo Doce e vai indo, aí ele fez uma média, a gente tem bagulho isso, quer dizer, de 1,36, que é o mais baixo que a gente encontra, para 1,11, é muita diferença, né? Tá. Essa aí é outra promoção. Aí, gente, tem aquelas promoções pontuais. O que é promoção pontual? O que acontece num final de semana? Eu tô colando aqui, tô colando, tô colando, porque é muita coisa. Tem aquelas promoções que acontecem final de semana, que é naquele final de semana. Por exemplo, existem finais de semana que a gente tem uma promoção que tu chega lá no Pingo Doce e compra 50 euros em mercadoria. Quando chega no caixa pra pagar, tu tem um desconto de 10 euros. É isso aí. Tu compra 50 e paga 40. É um desconto de 10 euros. Só que, claro, mínimo é 50. E aí, se tu dizer assim, ah, mas eu vou comprar 100 e vou ter um desconto de 20? Não, não é assim. Aí, aí faz assim. Aí, eu tenho cartão, ele tem cartão, aí eu passo um pouco de compras no meu cartão, tenho uns 10 euros de desconto. Todo mundo faz isso. Mas é por cartão. 10 euros de desconto na compra de 50 euros no mínimo. Outra promoção top, o cabaz. Cabaz, eu também já mostrei pra vocês aqui no vídeo. É essa malinha aqui, ó. Essa malinha aqui é térmica, por dentro, e vem cheia de mercadoria. Então, também, normalmente, quando a gente ganha um cabaz, são em compras acima de 70 euros. Mas, pra uma família, se fosse assim, uma pessoa, não vale a pena. Comprar 70 euros pra ganhar um cabaz. Mas, pra uma família de três pessoas, a gente consegue tranquilo, por semana. E a mesma coisa, gente. Se eu comprar 140 num cartão, eu não vou ganhar dois cabaz. A não ser que eu tenha um cartão, meu marido tenha um cartão. As pessoas, normalmente, fazem isso, né? A família tem dois cartões, três cartões, enfim, faz isso aí. Então, tem um cabaz. Isso, de vez em quando. Ah, e eles surgiram agora com uma outra promoção que tá nos deixando muito felizes, sabe? Porque vocês, não sei se eu já disse pra vocês, acho que não. Português toma vinho todo dia. Todo dia. No almoço, mas é assim, é um cálice de vinho no almoço. Talvez um cálice de vinho na janta. E é assim, se tu chegares numa confeitaria, em algum lugar, no porto, Em qualquer outro lugar. E pede. Faz o pedido. Ah, eu quero. Enfim, faz o pedido lá do que quer comer. O próprio garçom já te oferece. Quer um cálice de vinho do porto pra acompanhar? Quer um cálice de outro vinho do tejo pra acompanhar? É assim, é normal. Tá? Aqui o pessoal é regado a vinho. Então, agora eles estão com uma promoção. Sabe qual é? Agora não. Foi esse final de semana. Às vezes, nos finais de semana, isso tá acontecendo. Você compra 50 euros em mercadoria e ganha 10 euros em vinho. Olha só. É por isso. Isso é que tá acontecendo, entendeu? É por isso que isso tá acontecendo. Por quê? Toda vez que tem... Porque assim, aqui o vinho tem todo tipo de vinho. Mas não dá. É impossível tu dizeres que um vinho barato é ruim. Porque não existe vinho ruim aqui. Porque aqui vinho vem de toda parte. O que existe são vinhos. Mais antigos. Vinhos mais conhecidos no mercado. Vinhos mais jovens. Vinhos menos conhecidos. Então, o preço é meio por aí. Porque não existe vinho ruim. Não existe. Eu já disse pra vocês, né? Em outro vídeo eu já disse. Que as próprias famílias plantam as uvas, colhem as uvas, fabricam vinho. Aí tem famílias que vão crescendo, vão crescendo e acabam tendo condições de comercializar seu vinho. Então, a gente sempre faz assim. Pega dois vinhos mais baratos. Pega um mais caro. Às vezes pega um caro, um barato. Sabe? Vai fazendo um joguinho assim entre os vinhos. Mas a gente está, enfim, ganhando. Eles estão com essa agora de fazer. Não sei se o motivo, sabe? De repente é porque está chegando o verão. Talvez diminua o consumo de vinho. Essas informações eu ainda não tenho. Mas eu sei dizer que teve um final de semana. Um. Somente um. Que foi 10 euros em cerveja. Nunca mais se repetiu essa promoção. Porque a cerveja aqui é muito barata. Então, assim. Vocês não têm noção o que é 10 euros em cerveja. É muita cerveja. Gente, então era isso. Eu queria contar essas peculiaridades de fazer compras aqui em Portugal. A gente sai de cá sempre pensando. Qual vai ser a promoção de hoje? Sempre tem uma promoção. Como eu disse. Os outros mercados também têm suas promoções. Mas eu conheço essas que são do mercado que a gente costuma fazer compras. Tá bom? Então, ó. Beijo para vocês. E vejo vocês à noite no próximo vídeo. Tá bom? Beijos. E tudo de bom. Até mais. Tchau. 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 Tchau.